Olá, mortais! Aqui com vocês é o garoto Sif, o profano de Seattle. Para aqueles de vocês que não sabem, sou o segundo Lorde Demônio mais poderoso de todo o inferno e comandante de 50 legiões infernais. Se meu nome não denunciava, é porque nem sempre fui um demônio. Na verdade, sou um contratado relativamente novo. Ainda assim, não se deixe enganar pela minha inexperiência. Estou de volta ao seu mundo com uma missão muito especial para o próprio Satanás. Apesar da minha tarefa importante, não pude deixar de conferir o bom e velho YouTube novamente, afinal, não temos internet no inferno. Felizmente para mim, esses contos horríveis não me decepcionaram e me deixaram inspirado. Vou contar aqui minha história. Como um hipster de 22 anos de Seattle se tornou o braço esquerdo de Satanás. Faça suas anotações. Com sorte, você pode ser o próximo. Eu me formei na faculdade no início de 2015, depois de acumular modestos 80 mil dólares em dívidas. Como a maioria dos graduados, não demorei muito para perceber que o mundo real é um lugar muito ruim. Enquanto todos os meus amigos da faculdade se mudaram e conseguiram empregos que pagavam 60 mil ou mais, acabei varrendo o chão por 12 dólares a hora durante 60 horas por semana. Se isso não bastasse, eu estava me afogando em dívidas de cartão de crédito, ganhando peso e ainda morando com meus pais. Em um ano, minha namorada me trocou por um cara com mais dinheiro, músculos maiores e um carro melhor. Eu não a culpei. Até mesmo meus pais estavam cansados de mim a essa altura. Em suas mentes, eu era um grande desperdício de potencial, adiando sua aposentadoria. Em 3 de julho de 2006, as coisas estavam muito ruins para mim. Então fiz o que qualquer jovem racional de 20 e poucos anos faria. Explodi minha cabeça com uma arma. Nem um minuto depois de me familiarizar com o gosto do chumbo grosso, caí em um túnel sem cor, apenas para bater no chão com o impulso de um caminhão em fuga. Uma dor terrível e lacinante fazia com que minha visão escurecesse e desaparecesse. Quando finalmente acordei, estava deitado de bruxos em um chão vermelho, com um carpete felpudo e desagradável. Eu examinei a sala em um atordoamento alimentado pelo medo. Além da escolha ostensiva do tapete, a sala parecia uma sala de espera comum e monótona. Havia uma única fileira de cadeiras contra a parede atrás de mim, e uma janela de balconista ocupada por um homem de meia idade. Meio que me lembrou do consultório do meu dentista. Seu tapete horrível, é claro. Acima da janela havia uma placa simples que dizia check-in. Havia também duas portas de madeira, uma de cada lado da janela, identificadas como céu e inferno. Meu coração bateu forte no meu peito quando percebi a finalidade de minhas ações. Eu tinha acabado de estourar minha cabeça, e estava esperando o julgamento em algum tipo de vida após a morte... distorcida. Uma voz curta interrompeu meu horror. Próximo, por favor. Ao me levantar do chão, pude ver um senhor na janela me encarando. Ele usava calça caqui e colete cinza. Tinha cabelos grisalhos e grandes óculos redondos. Ele parecia absolutamente morto por dentro. Eu o encarei estupidamente, como um cervo nos faróis, esperando para ser atropelado. Próximo, disse ele, mais alto desta vez. Ele chamou minha atenção daquela vez, fazendo-me tropeçar até a janela. O homem franziu a testa, me olhando, antes de pegar um roteiro e ler em voz alta. Querido morto, antes que pergunte, eu sou Charles, e este lugar é o purgatório. Você não está no céu nem no inferno. Esse é o meio onde você receberá sua atribuição e... Devo ter parecido idiota porque ele largou o roteiro de repente, antes de me encarar sem expressão. Olha, filho, não vamos arrastar isso. Você é Sid Foster, certo? Eu concordei. Sim, sim, você pintou o porão de seus pais com seu cérebro. Você vai para o inferno. Você sabe, lagos de fogo, tormento eterno e blá, blá, blá. Meu coração afundou enquanto eu estava ali congelado de terror. Tudo que eu queria era uma saída. Eu realmente não queria morrer. Eu não sabia que iria para o inferno só por isso. Não é como se eu tivesse matado uma pessoa inocente. Pense nisso novamente. Você matou uma pessoa inocente, garoto. Além disso, o que você já fez por alguém? Charles carimbou um formulário e grampeando em um pacote de outros papéis antes de estendê-los para mim e gesticular em direção à porta do inferno. Estendi a mão para pegar os papéis em derrota antes que ele quase os arrancasse da minha mão. Ele ficou quieto por um minuto enquanto vasculhava mais os papéis. Bem, isso torna a minha vida mais difícil. Escrevi seu nome do meio errado. Charles fomegou. Então isso significa que eu não vou mais para o inferno? Eu perguntei esperançosamente. Não, não, não. Você ainda vai queimar por toda a eternidade. Isso significa apenas que vou me machucar e... que você vai ter que falar com o meu chefe. Antes que pudesse reagir, mergulhei no túnel familiar mais uma vez, só que desta vez pude ver o chão do outro lado. Era difícil distinguir qualquer coisa, mas pude reconhecer uma pequena cabana de madeira solitária em uma praia. Caí mais rápido do que antes e atravessei o telhado da cabana. Olhei ao redor em choque e com uma dor terrível, enquanto um homem igualmente confuso, vestido com uma túnica, se levantou atrás da mesa enorme. A voz do homem explodiu incrivelmente alta. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, o homem leu minha mente. Sim, eu sou Deus. E sim, você ainda está indo para o inferno. Eu só preciso consertar sua papelada. Antes que Deus pudesse dizer qualquer outra coisa, eu fiz algo incrivelmente estúpido. Eu disse a ele como era horrível a escolha do tapete no purgatório. O criador do universo olhou para mim em completo espanto, cheio de raiva. Em um instante ele cresceu para o tamanho insondável e me apontou em seu punho. Fogo e enxofre não são suficientes para você, seu verme blasfemo. Nenhum mortal jamais me desrespeitou assim. Eu deveria esfolar sua alma. Sua voz ecoou pelo universo. Eu fiz uma careta, esperando ser esmagado em uma polpa até que eu reaparecesse no escritório de Deus mais uma vez. Ele ficou na minha frente, felizmente tendo voltado ao tamanho normal. Sua expressão era mais suave e ele exibia um largo sorriso. Mas dito isso, você está absolutamente certo. Isso é o que acontece quando você dá à Lucy qualquer tipo de controle criativo. Ela simplesmente estraga tudo. Quem? Lucy? Eu perguntei, ainda tremendo do meu recente contato com a da nação eterna. Ah, desculpe. Você a conhece como Lucifer. Ela é muito gostosa também, sabe? Ele disse enquanto se sentava em sua mesa e começava a rabiscar na minha papelada. A essa altura, eu estava temendo qualquer destino especialmente terrível em que Deus pudesse pensar. Ele provavelmente estava escrevendo todos os tipos de tormentos criativos para Satanás infligir em mim. Ele continuou a rabiscar meticulosamente antes de olhar para mim. Sabe, tivemos que transligir naquela sala de espera. A ideia original dela era simplesmente ridícula. Mas ela é absolutamente venenosa. Então acedi a seleção de tapete para ela. Uma horrível, realmente. Deus estendeu minha papelada para mim. Mas antes que eu pudesse agarrá-la, virou pó. Estremeci pensando que ele tinha inventado uma nova maneira horrível de me punir por minha explosão. Relaxe, Sif. Apesar de sua insolência, você é o primeiro mortal a questionar aquele tapete, viu? Eu simplesmente não posso deixar você queimar para sempre. É uma questão de princípio. Deus esfregou a testa, claramente pensando com cuidado antes de falar novamente. Mas também... não posso deixar você entrar no céu. Você sabe, regra do suicídio e tudo. Eu me perguntei o que ele quis dizer. Eu passaria a eternidade no purgatório? Com Charles? Para ser honesto, isso não parecia nada melhor do que o inferno. Temos que lhe dar um emprego. Eu, no entanto, não tenho nenhuma vaga para a qual você seria adequado. Apenas as pessoas mais sagradas conseguem esses empregos. E seu recorde de frequência ao serviço de domingo é... Na melhor das hipóteses... Mediocre. Deus disse com uma risada. A confusão agarrou suas garras mais profundamente em mim. Nada disso poderia ser real. Isso tinha que ser apenas um tipo de pesadelo. Eu provavelmente estava em coma induzido depois de ser encontrado, de alguma forma agarrado à vida, por meus pais. Deus puxou um volume enorme e empoeirado e folheu. Vamos ver. Você tem educação universitária, então você vai adorar isso. Que tal um ceifeiro de carne mortal? É um trabalho de nível médio no terceiro nível do inferno. Um... o quê? Eu perguntei. Deus encolheu os ombros com minha pergunta. Mas é isso ou o purgatório com Charles? Não demorei muito para pesar minhas opções. Por um lado, tive uma eternidade de tortura infernal. E por outro, tive uma eternidade de tédio incomensurável. Não é como se eu tivesse tido sorte em encontrar um emprego na vida. E agora, eu tinha o próprio Deus me oferecendo um cargo de nível médio. Eu aceito. Eu disse. Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, minha pele derreteu para longe de meus ossos, permitindo que meu interior se tornasse meu exterior. Eu me contorci no chão, olhando para Deus com um horror, enquanto meus ossos se partiam e se dobravam em uma série de maneiras horríveis. Eu confiei nele e ele me traiu. Pouco antes de eu morrer, por um milagre, minha pele voltou a crescer, substituída por espécias escamas vermelhas. Dois pares de garras afiadas como navalha substituíram meus dedos e... Eu podia sentir algo pesado nas minhas costas, como se eu estivesse usando uma mochila. O que você fez comigo? Eu lati com uma voz muito áspera do que a minha. Bom, se você vai ter que fazer esse trabalho, você precisa de um uniforme. Disse Deus, dando os ombros. Deus estalou os dedos, e mais uma vez me lancei contra o ar pútrido e sufúrico em direção ao solo. Desta vez, o solo abaixo era um material preto que parecia um espelho. Obsidiana Abaixo de mim, havia montanhas de obsidiana, estendendo-se até onde a vista alcançava. Eu me debati loucamente, tentando evitar uma aterrissagem incertamente dolorosa para meu completo horror. A sensação da mochila nas minhas costas mudou. O terror de cair transformou-se em euforia quando minhas novas asas me carregaram por penhascos de obsidiana. Depois do que pareceram horas voando, cheguei a um trecho que parecia ser pântanos nocivos. Nos pântanos abaixo de mim, havia centenas de figuras humanoides, nuas, com escamas vermelhas, puxando humanos normais dos pântanos enquanto gritavam aterrorizados. As criaturas chicotearam os humanos com açoites de aparência cruel antes de amarrá-los e jogá-los em enormes carrinhos de madeira. Eles estavam colhendo humanos. Eu não queria que as criaturas horríveis me vissem e me jogassem em uma carroça também, então continuei, não indo em nenhuma direção específica. Poucos minutos depois, a silhueta de uma enorme cidade apareceu à distância. As altas muralhas pareciam ser feitas da mesma obsidiana das montanhas que eu havia sobrevoado antes. Tive um palpite de que era para onde eu precisava ir, então continuei batendo minhas asas, não querendo estar no chão com o que quer que fosse. Antes de chegar às muralhas da cidade, vi e cheirei uma última visão nojenta, que foi das carroças de tamanhos colossais com pessoas sendo carregadas e conduzidas para prédios ainda maiores como o gado indo para o abatadouro. Carroças que estavam cheias de bando de humanos cercavam esses edifícios. Eu não precisava do meu desprezível baixar de lado para me dizer que esses prédios eram matadouros para humanos. Continuei voando, sem querer encontrar os açougueiros que operavam os matadouros. Eventualmente, cheguei às muralhas da cidade. Eles eram altos, pelo menos 30 metros de altura. Meu primeiro erro foi tentar voar por cima do muro. Uma pedra pesada, batendo em minhas costelas, me fez desmoronar no chão em frente ao portão da cidade. Tentei correr, mas me vi nas garras de ferro de um outro demônio. Antes que eu pudesse lutar, o monstro monstruoso segurou uma grande espada serrilhada na minha garganta. Fale seu nome, eu vou te estripar agora como um porco. Sif, eu sou Sif. Deus me enviou para seu novo saifeiro de carne imortal. Não me estripe. Eu implorei para a criatura. O gigante me largou imediatamente e me ajudou a levantar do chão. Meu senhor, me desculpas. Eu sou Balat, o profanador, guardiando o portão oeste. Está tudo bem, eu acho. Você poderia, por favor, apenas me dizer para onde eu devo ir? Balat se curvou para mim antes de rugir mais uma vez. Oh, Shrek, vem aqui, seu porco patético. Eu engasguei quando uma criatura horrível e deformada que parecia um duende emergiu do portão e se jogou aos pés de Balat. Mestre, eu vivo para servir. A criatura afungou. Oh, Shrek, você vai guiar o Lorde Sif, o profano, até a cidade lá. Sem outra palavra, Oh, Shrek agarrou minha mão e começou a correr pelas ruas da cidade em direção a enorme torre de obsidiana no centro. Uma série de criaturas de aparência maligna infectados por doenças encheram as ruas do inferno. Muitos pareciam diferentes uns dos outros. Alguns eram enormes enquanto outros eram pequenos como crianças. Ainda assim, todos eles estavam realizando um ato cruel de tortura em alguma pobre alma. Em certa altura, reprimia a mordaça ao ver a criatura semelhante a Oh, Shrek esfolando o homem e pendurando sua pele em um mastro, como uma bandeira horrível. Quando o passeio terminou e eu testemunhei as perversões do inferno, chegamos à cidade lá. Uma estrutura verdadeiramente inspiradora. Mais alta do que qualquer coisa que eu já vi, incluindo as paredes ao redor. Oh, Shrek não deu nenhum sinal de cansaço da caminhada e começou a arrastar-me em milhares de escadas. Após horas de escalada, chegamos à sala do trono. Sentada no trono, contra a parede oposta, estava a mulher mais linda que eu já tinha visto. Ela tinha cabelo preto comprido e esvoaçante, olhos vermelhos sangue e usava um vestido ralo que mal cobria qualquer coisa. Deus estava certo. Satanás é muito gostosa. Meu queixo caiu no chão quando Lúcifer se aproximou de mim como um leão perseguindo sua presa. Você não é simplesmente magnífico, Sif de Seattle. Você vai se dar muito bem aqui no inferno. Ela disse, passando um dedo pelo meu peito. Acredite em mim, foi estranho. Imagine ter tensão sexual com o enganador da humanidade. Você não parece tão malvada. Eu soltei. Ao ouvir isso, seu corpo elegante se contorceu em um demônio com enormes presas e garra nas patas traseiras como de uma cabra. Assim é mais adequado. Ela se bilou em meu ouvido. Eu engolei com medo antes de acenar timidamente. Sim, amedrontadora. matadora. Ótimo! Ela sussurrou em meu ouvido antes de se transformar de volta. Chagor, o terrível, será seu supervisor. Você ajudará a manter nossos matadouros cheios até que estejam totalmente maduros. Depois disso, será sua responsabilidade alimentar todo o inferno. Os matadouros são tão terríveis quanto se poderia imaginar. E Chagor, ele é bem cruel. A vantagem é que fui bom no meu primeiro emprego. Em um ano, eu consertei uma escassez de alimento que vinha atormentando o inferno por milênios. Minha solução? Um expurgo em toda a cidade da classe de demônio mais fraca. Menos bocas para alimentar significava mais carne para o resto de nós. Depois do meu sucesso retumbante, Lucifer, ou Lucy, como posso chamá-la agora, me recompensou generosamente. Ela me deu uma fortuna em ouro, um comando de cinquenta legiões, e me tornou seu braço esquerdo, se é que você me entende. Apesar de meu relacionamento próximo com Lucy, ainda não disse a ela que seu gosto por carpetes é uma merda.